E vai ficar, vai até amanhã aqui, tá? 24 horas depois Sustém, né? Essa técnica de sustentação de nota, ela envolve umas coisas assim de experiência do guitarrista e coisas relacionadas à tecnologia. E tem a ver com o tipo de captador que você usa, o amplificador. Tem um pedal que é o compressor sustenha, que você tem uma sustentação. É como se você apertasse, a grosso modo, o som, você fosse comprimindo ele e depois você vai abrindo e tem a sustentação, a prolongação da nota. Então, tinha os da Bose, eram azulzinhos. Com certeza, você conseguiu uma sustentação maior de nota. Tem alguns guitarristas, antes de passar o som com a banda, ligam a guitarra, já conhecendo o tipo de amplificador e o tipo de guitarra, começa a fazer barulho lá. Começa a tocar e andar pelo palco, vão ter alguns lugares em determinados pontos do palco que você vai gerar uma frequência simpática. Você vai ter certas notas que vão soar, que vão gritar. Pelo conhecimento musical, você pode adaptar essa nota para uma determinada música. Porque no meu equipamento, dependendo da regulagem que eu fizer, eu consigo a nota ré, uma vibração em cima da nota ré. Aqui, no caso, eu não tenho que ficar andando pela sala para descobrir aonde eu vou ter isso. Mas esses guitarristas, quando o cara encontra aquele lugar do palco que dá aquela nota mil, aquela nota ré, que eles marcam no palco, colocam um X, um esparadrapo, tudo, e o cara sabe que na hora daquele solo especial, ele vai para aquele lugar do palco e a guitarra vai gritar. E a guitarra vai fazer, ele vai dar um toque na nota e a nota vai ficar um minuto no ar. E não é qualquer nota. A cada caso é uma determinada nota. Há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, tinha uma guitarra que estava fazendo muito sucesso, que era a guitarra Fernandes, que ela tinha, por exemplo, um componente que fazia você ter uma sustentação infinita em qualquer nota. Então, guarda isso. Tem uma guitarra que tem um mecanismo especial para você ter essa sustentação indefinida de nota.